Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Tá tua quicada no teu rebolado Que amorzinho um sapato Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Toma, toma, vá pro papo Toma, risco, lá de toma, toma, toma Toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Tá tua quicada no teu rebolado Que amorzinho um sapato Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo Que liga dentro Oi, toma, toma, vá pro papo Toma, risco, lá de toma, toma, toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um xaventado Toma, toma, vaco, vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vaco, vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vaco, vaco Toma rebolar Toma, toma, vaco, vaco Me liga, Twelve Toma, toma, vaco, vaco Toma, flopada Toma, 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 toma Toma, toma, toma É um vinheta diferente Jeej! É o bebê diferente, vai começar a putaria agora, viu? A galera da frente vai dançar comigo, vai dançar comigo, viu? Tchê, 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 tchê! Rapaz, o swing tá gostoso, viu? Vem, vem, vem! É pra quem tá comendo água, viu? Vem com o bebê, vem, papai, rasta pra cima! É na pegada do bebê! Tchê! Rapaz, já gostou demais, viu? Ei, swing de farinha, papai! Alô, mesmo, já estourou, papai! E se não quer com nós, não tem miséria Eu tenho meu contatinho em reserva, mulher Você não tem ideia Comei a sentadinha dela, bebê E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é ploque, ploque nela No contatinho em reserva É pra tirar o pé do chão! Estourou, viu, nego já? Nego já tomou na pisadinha, rasou pra cima Tem que respeitar, viu? É pra bater o paredão no coração O bebê botou no repertório Vem com o menino, vem! E se não quer com nós, não tem miséria Eu tenho meu contatinho em reserva, mulher Você não tem ideia Comei a sentadinha dela, bebê E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é ploque, ploque É ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é pra tirar o pé do chão! É ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é ploque, ploque nela No contatinho em reserva, é ploque, ploque Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê E me ensina nesse Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, na lamada Não é a meia, hoje a gente larga Que galaca não passa, não te acordar Tô na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espegar a raba Que galaca não passa, não te acordar Tô na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espegar a raba Não dormindo ao que eu tô chegando Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca É pra tirar o pé do chão, vem, vem E tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Machuca, varada E toma, e toma, e toma, e toma É o bebê, vai Respeitar, rapaz É o melhor repertório do Brasil Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Você na rua, eu em casa Naquela tarde, só na mara Não é a raba Hoje a gente larga Que galaca não passa, não te acordar Tô na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Que galaca não passa, não te acordar Tô na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dormindo ao que eu tô chegando Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca É pra tirar o pé do chão, vem, vem E tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Machuca, varada E toma, e toma, e toma É o bebê, vai É o baritinho bravo Não para, é diferente J, J, J É o bebê, é diferente Rapaz Vem com o menino, vem Ô bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Então a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim E o difícil é esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Da tua cidadã no meu colo devagar E desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Da tua cidadã no meu colo devagar E desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Oi bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim E o difícil é esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Da tua cidadã no meu colo devagar E desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Da tua cidadã no meu colo devagar E desce de subir e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, vem! Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Vem converter diferente, papai Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá querendo Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Tchê! Tchê! Rapalindino bravo, rapaz Tem que respeitar Tá pra bater o palindão no coração, viu? Raça pra cima, Michael Jones Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá querendo Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer É o melhor repertório do Brasil Tem que respeitar, viu? Rasta pra cima, papai! Em nome do meu empresário Marcelo Brilho Tamo junto, velho! Tamo junto, velho! Menina debochada Pronta pro combate Menina debochada Pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Ah! Minha mão bate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate 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 E pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas E pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda Joga a bunda, balança o peito 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 Vai! Vai! Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate Seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate E pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas E pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda Joga a bunda, balança o peito 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 Joga a bunda, vai, vai, vai Cê quer swing, né papai? Não toma, vem É um bebê diferente Tamo junto, né? Vem, Bárbara, a gente tomou É mais uma conta Vamos na caixa dos peixes Que curiosa! E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Toma swing nas caixas dos peixes, bebê Tá pra bater no paletão no coração Rasta pra cima, papai J, J Estourou, viu? E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 É um bebê diferente papai É pra bater no paredão, no paredão e no coração Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Vai chegar de sofrência, agora vai ser tarde todo dia Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Vai chegar de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu não te bacia do brilho, papai Eu parei, sabe que você respeita, mas eu tenho que respeitar Passa pra cima, cúmula é enorme Não foi bem diferente É pra bater no paredão, pai Ela é minha vingia e me encontrou na réboada Sabe que nós é do corre, vendedor de bala Olha a bala, olha o pirulito Aqui nós tem de tudo pra não vir que quer ver bicho Olha a bala, olha o pirulito Aqui nós tem de tudo pra não vir que quer ver bicho Ela me falou que carrei de pepina, que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma galinha, que hoje tem de ser que tá sem de tabinga Ela me falou que carrei de pepina, que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma galinha, que hoje tem de ser que tá sem de tabinga Tá pra bater no palindão no coração, não sente a pressão, vai Vai o bebê diferente Ela é minha vingia e me encontrou na réboada Sabe que nós é do corre, vendedor de bala Olha a bala, olha o pirulito Aqui nós tem de tudo pra não vir que quer ver bicho Olha a bala, olha o pirulito Aqui nós tem de tudo pra não vir que quer ver bicho Ela me falou que carrei de pepina, que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma galinha, que hoje tem de ser que tá sem de tabinga Ela me falou que carrei de pepina, que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma galinha, que hoje tem de ser que tá sem de tabinga Quem gosta de swing é Michael Jonathan, o número dos farinões Masa pra cima, rapaz Tamo junto Masa pra cima, papai Cheguei nessa porra e ninguém vai ficar parado Ô novinha, hoje é crime organizado O grave tá batendo e o médio tá no talon na frente do paredão Ela tá tirando em quadro Eu imaginando a cena lá dentro do meu quarto, é vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca, é vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca, é vapo, vapo É pega, pega É tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca, é vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca É pra tocar no paredão No paredão Vem com o bebê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Ando dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver elas pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar minha totosa Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar minha gostosa Antes de que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver elas pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar minha totosa Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar minha gostosa É um bebê diferente, papai É pra bater no paredão É um bebê diferente, eu raço pra cima, hein, bebê? É que sou daí do piseiro De tomar cachaça De rolar o design De um som de barro e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar o design De um som de barro e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão E me se dane É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu fico, eu sinto Vou sentando de novo, eu fico, eu sinto Vou sentando de novo, eu fico, eu sinto Vou sentando de novo, eu fico, eu sinto É que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar o design De um som de barro e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar o design De um som de barro e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu fico, eu sinto Vou sentando de novo, eu fico, eu sinto Vou sentando de novo, eu fico, eu sinto Vou sentando de novo, eu fico, eu sinto É o repertório que você respeita É o Valentino Brau Mas é pra cima eu vou com a manorosa, rapaz Não de macia do brilho É o empresário que se respeita É o Valentino Brau É o bebê diferente, rapaz Eu me apaixonei E pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar Eu tô tempada, tem amor tempada Não vale nada Esse tatista Bota, bota, vai Bota, bota aqui E eu tô da volta Bota, bota, vai Bota, bota aqui É um bebê diferente, papai Eu me apaixonei e pela mulher certa Que gostar da putaria e gostar do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar É só tentada, tem amor, tentada que não vale nada Essa path desapego Bota pota vai Bota pota que eu tô acabando Bota pota vai Bota pota aqui não to um nada Bota o que não vale nada Essa path desapego Bota pota 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 Ôpota aqui eu tô descarrada Bota pota pota Bota aqui não to um nada Bota pota vai Ô Vai Vem e diz marinho Abra pasta outra de Rasta pra cima que o comando é nosso, bebê Pra bater no paredão e no coração, viu? Menor de Michael Jonathan É pra bater no paredão e no coração, viu? Mais uma do bebê Rasta pra cima que o comando é nosso, papai A bomba estourou e foi na revoada Tomei uma cachaça e ela tava adulterada Deu até amnésia, não lembro de nada O povo filmou pra me mostrar A cachorrada eu enganchado com a novinha Metendo o passinho do trava Trava, 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 trava Que cachaça foi essa misturada com bala? Trava, 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 trava Que cachaça foi essa misturada com bala? Trava, 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 trava Que cachaça foi essa misturada com bala? Trava, 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 trava Que cachaça foi essa misturada com bala? É pra bater no paredão e no coração, viu? Mais uma do bebê Rasta pra cima que o comando é nosso, papai A bomba estourou e foi na revoada Tomei uma cachaça e ela tava adulterada Deu até amnésia, não lembro de nada O povo filmou pra me mostrar A cachorrada eu enganchado com a novinha Metendo o passinho do trava Trava, 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 trava Que cachaça foi essa misturada com bala? Trava, 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 trava Que cachaça foi essa misturada com bala? Trava, 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 trava Que cachaça foi essa, misturada com bala Trava, 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 trava Que cachaça foi essa, misturada com bala Pra começar a brincadeira, tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma a sequência de bala Pra começar a brincadeira, tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma a sequência de bala Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Pra começar essa brincadeira tem que ta preparada Mãozinha no joelho e toma seqüência de vara Trava na pose, chama-nos um dou... Trava na, trava na pôsse Chama no zoom, dá um cross Estourou, velho Trava na pôsse Racha quando o zão dá um cross Trava na pôsse Chama no zoom, dá um cross Trava na, trava na pôsse Chama no zoom, dá um cross Trava na pôsse Chama no zoom, dá um cross Trava na pôsse Racha quando o zão dá um cross Hasta pra cima, bebê Ó o menino É o Martino Bravo Não tem nome Estourou, bebê Tá batendo o palilão no coração Racha pra cima, vai Regaça, vai, vai É, papai Ó o menino Bravo, não é diferente Alô, Michael Jonathan Racha pra cima, bebê Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada com pra certinha Mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada com pra certinha Mas eu gosto é das errada ное dança Tu quer… Não tô valendo nada Jedo cortona As carch bridal Mas eu gosto é das errada E as muitas Tu quer Tu quer Quem namorar comigo tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra sete, mas eu gosto é dado errada Quem namorar comigo tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra sete, mas eu gosto é dado errada Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo Eu tô botada na sua filha, botada e tá perdendo